E um motorista de 44 anos que dirigia um ônibus de turismo de Prudente morreu ontem em um acidente no Paraná, bem próximo na divisa com São Paulo, viu? Outras seis pessoas ficaram feridas, como a gente tá vendo aí nessa imagem impressionante. Segundo a polícia rodoviária, a tampa da carroceria de um caminhão se soltou e atingiu em cheio o ônibus. O motorista José Martins de Amorim foi atingido pela peça e morreu. A polícia informou ainda que o ônibus perdeu o controle e só parou nesse local que a gente tá vendo depois de entrar em um canavial. O acidente foi na rodovia PR-170, na região norte do Paraná.